É lindo, né? Vamos lá, supeta pra ver ele rindo. Faz assim pra ele. Chama ele. Oi, bebê! Chama ele. Oi, bebê! Faz carinho, Gabriel, Maria. E o cabelo. Faz carinho com ele. Ai, que lindo. A cara do ele, né? Como é que pode? Como é que pode? Como é que pode? Como é que pode? Ah, menino. Ah, menino. Seu primo! É o priminho, papil, é o doutor. É o papil, é o doutor. Tô gostando. Vai, vai, vai! Eu hoje de manhã vim brincar com uma dona pequena, tá irritadíssima. Ela! Ela é brava. Hoje tava brava, hoje, mas é... é o primo. 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 Tota, tota. Não tinha visto a irmã ainda. Aí, beijo, meu irmão. Eu fiz o cabelo. É o cabelo, assim. Dá um beijo, mamãe. Você quer passar de carro? Vem cá. Senta aqui que a vovó vai colocar aí no seu carro. Dirigindo o meu carro. Bibi! Dirigindo o meu carro. Bibi! Vamos dançar, então? Tota. Um, dois, três, e... Quatro. Vou te mostrar um gostoso. Você percebeu o meu lado da cachorra? Gente, Bielzinho veio tomar banho aqui no quartinho das Marias, na casa da Polly. As duas vovó e o Gabriel tá dando um baile nelas. Mamãe, as minhas duas vovó tão ligando pra dar banho em mim porque eu tô muito esperto. Não quis ficar na brinquedoteca, tá? Não quis, mamãe. Talvez não. Eu tô logo comendo um ano. Faz um ano isso aqui? Acho que tá ali. Não, acho que não é caçanha, não. Ah, que eu peguei, acho que vai ir noz. Noz. Já cheguei comendo, minha noz, não tô nem disfarçado. Aí eu tô comendo também, tá? E o outro ele tá comendo os dedos. Acabou de mamar, não pode nem dizer que tá com fome. Gente, ele tá encantado com o João Rosário. É ele. Encantado. Ele não para de levar. Você gostou, mamãe? Só faz ser céu, né? A mamãe vai pintar o banco pra você, Carla. É, a mamãe vai zoar a tarde toda pintando o banco pra você. Pra você ver quando você crescer. Agora não entende nada, mas depois vai entender, né? Depois vai entender.